Galerinhas, iam bem-vindos ao UserFamily do Growlnum com o Lúdia! Então deixem o like agora no vídeo, se inscrevam no canal e também ativem o sininho, porque quem deixar, papai, sabe o que vai ser? O que? Vai ser os melhores treinadores pokémons do mundo! E vai poder capturar o meu filho. Mas só se eles deixarem o like com o dedinho. Então se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aqui embaixo. Eu capturei, como que é o meu nome? Graul Lúdia? Lúdia Graul? Graul... Graul... Graulguia. Graulguia, então comenta aí embaixo, galerinha. E também comenta aí ideias de UserFamily, de fusões, que é bem legal, demorou, galera? Então é isso aí, agora fiquem com o vídeo! Eu sou um groundão que sabe voar, sei voar, sei voar, sei voar, sei voar... Eu sei voar também. E você, mamãe, sabe voar? Não! Por que não? Por que não? Sabe como que eu voo? Como? Eu bato a minha cauda no chão e voo. Hum, não gostei! Ah, mas é porque eu tenho os poderes psíquicos, né mamãe? Hum, não! Você não pode fazer isso! Ah, é? É! Para de fazer, pô! Ah, é? Pauzinho! Ah, não, não, Pauzinho não, mamãe! Gostou? Não, você não comete com isso não! Ah, e deixa a sua mãe, ela fica muito brava, porque eu vou falar que ela não sabe voar, daí ela fica muito brava. Imagina, se ela pudesse fazer isso aqui, ó, ela fica pensando, ó. Ah, eu posso ir em qualquer lugar, eu sou livre, um pássaro livre! Pauzinho! Mas, papai, vem aqui! O quê? Olha pra mim, papai! Eu acho que eu sou o único Groudon que tem os olhos de um Luke, olha isso, que coisa mais linda que eu sou! Eu acho que eu sou o Groudon mais bonito! E ainda parece mais realista que o meu, por quê? Porque eu sou o mais bonito! Vou chutar tudo, ó! Chutei! Vou chutar tudo, peraí! Pau! Pera, você não é forte? Eu sou o forte! Você consegue fazer isso aqui, ó? O ataque psico desse... Desse jeito, assim, ó! Sai bem! Consiga! Isso não é legal! Quem te ensinou isso? Algum pokémon de água, né? Não! É o que aprendi com a mamãe! Filho! A mamãe que me ensinou como você fazia nos outros e se ataquei! Eu vou ficar bem brava! Não precisa ficar brava, mamãe! Eu vou ficar bem brava! Vou fazer uma coisa, vou fazer uma coisa, peraí! O quê? Escorrega! Ah, meu! Ah, é verdade, né? Dá pra escorregar em grau, né? Vai! Não, não, em mim, não! Não, não! Não escorrega em mim, papai! Não, 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 não! Uuuuuh! Nunca! Escorregue em mim! Ai, ai, ai! Para com isso, filho! E você também! Não faz isso comigo! Vou até aqui em cima, mamãe! Ah, não! Você não sabe voar! É sério que você fica me zoando desse jeito? Não, 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 não! É sério que você vai me zoando desse jeito? Vou! Eu vou bater em você! Amor, também não precisa fazer assim também não, né? Ah, eu vou! Ué, mamãe! Você não vai subir, não? Vem, sobe logo! Ué! Cadê a mamãe? Ela sumiu! Não, 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 não! Mentira, eu teleportei ela pra cá! Papai! Ah, que isso? Toma essa! Toma essa! Toma essa! Toma, toma, toma! Que isso? Toma, toma, toma! Mamãe! Pra, 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 pra! Mamãe! Pronto! Mamãe! Não quero mais! Você não me irrite! Viu, ó? Vou ficar fazendo ela fazer essas coisas, tá vendo? Sabe que eu vou brincar? O quê? Escorregar na mamãe! Você tá zoando eu de novo, é? Não! Longe de mim! Ah, eu vou tirar coisinha em você de novo! Não vai, não! Olha a mesma cara dela, mamãe, papai! Olha a mesma cara dela! Ah, não, 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 não! Não, 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 não! Papai! Você apoia isso, né? Você acha engraçado que não é com você, né? Desculpa, filho, mas é muito engraçado essas coisas! Não é engraçado! Lógico que é engraçado! Ainda mais quando ela fala, Bom dia! Aí é engraçado demais! O quê? Não é engraçado! Não é engraçado! Ai, calma! É, filho? Ai, não, 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 não! Ih, agora ficou mais polhando! Meu Deus, meu Deus! Tu vai ver! Tu volta aqui, seu rapazinho! Ai, eu tenho que fugir daqui! A mamãe tá muito brava, meu Deus do céu! Eu tô muito brava! Eu tô furiosa! Eu vou te pegar! Pera, eu vou me esconder aqui! Você sabe que você é bem invisível, né? Todo mundo! Ah, eu sou, é! É só você não me provocar mais sua mãe que ela não vai fazer mais nada pra você! Ai, tá bom! Eu prometo, mamãe, que eu nunca mais vou te provocar na vida, tá bom? Ah, tá bom! Errou! Por favor! Não, 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 não! Não tem mais! Mamãe, por que você é tão louca? Não sou louca! É sim! Ah, hein? É, pro Magraldom ficar com o Luga... O que foi? Eu não tô achando graça nisso! Quem manda ficar fazendo essas coisas? Sabe o que eu vou virar agora? O quê? O quê? Ah, não! Errou! Para com isso, filho! Ela vai ficar... Ela vai ficar... Ah, não, filho! Não, não, não! Mamãe! Mamãe, calma, mamãe! Você escorregou de mim novo, é? Não, escorreguei não! Longe de mim, mamãe! Você jura? Juro, mamãe! Você jura mesmo? Pou! Explosão! E o fogo? Pou! Pou! Ah, não! Não, papai, que 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 se... Papai, que que se virou? O quê? Você tava deixando o Luguel! É, tomou malzão agora! Ah, mano, você tá normal agora! É, sim! É que às vezes eu fico meio malzão, mas às vezes normal! É quando a mamãe abre a boca, né? Agora você para! Pode me parar, é? Posso! Quando eu quiser! Ah, então me para, então! Já que você é o grande parador de pessoas! Ah, eu paro! Eu paro muito bem você! Então vamos! Pariu! Hum, eu vou te parar aí nesses atos... Ah, não! Ah, não! Ah, não! Mamãe, para de me derrotar! Eu vou virar um... Ah, eu derroto você! Eu vou virar um caiogre daqui a pouco! Chega, 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 chega! Paralisia! Não! Cadê vocês? Pronto! Hã? Cadê vocês? Cadê vocês? Agora a sua mãe é um escorreador, de verdade! Mas foi por sua culpa! Por que você ficou provocando ela? A mamãe está tortona para a esquerda! Para de rir dela! Ela é a sua mãe! Eu sei, mas ela está engraçada no show! Vou escorregar também! Ainda bem que a mamãe nunca está aqui, né? Ela nunca iria ouvir a gente! Errou! Se ela ouvisse também! Cadê? Cadê o corpo dela? Eu acho que ela... Acho que você quebrou ela sem querer! Mentira! Eu estou aqui! Está... E aí, tudo bom? Tudo! Você conhece? Um ataque? Você não me deu uma cabeçada, né? Lógico que eu te dei! Ah, não! Não, papai! O que aconteceu com você? Agora eu estou mal! Por que você está mal? Ela espirrou em você! Ah, não! E por isso você ficou mal? Por isso você ficou Shadow Lug? Aham! Agora eu vou te destruir! Você é muito mais legal que eu! Por isso você vai ser destruído! Ah, não! Você pode voar, né? É verdade! Eu não posso destruir! Você pode voar! É verdade! Ah, é verdade! Vocês não podem me destruir! Ah, obrigado! Então eu te ajudo! Vou morrer nessa! Eu, isso não é engraçado, tá bom? Lógico que é Pum! Isso eu não ia engraçado! Pum! 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 Amor, para com isso! Não é engraçado fazer essas coisas! Pum! Pum! Daqui a pouco você vai me destruir! Hum! Te destruir, é? É, como assim? Você tá olhando com essa cara pra mim? É, o que você vai fazer? É, toma cuidado! Ela tá meio nervosa, hein? Eu também tô achando! Sabe o que eu vou fazer? Ah, não! Ai! Não, não, não! Amor, abra! E aí, papai? Swap! Ela destruiu nós dois! E agora, papai? E agora eu não consigo nem voar mais! Sabe o que a gente pode fazer agora? O quê? A gente pode... Depois dessa eu vou virar até um cisnei! Não, depois dessa eu vou virar... Vou virar um balanço! Posso escorregar nele? Pode, mano! Agora eu sou um tobogã! 24 horas! Você parece mesmo! Agora eu estou aqui! Eu sou um parque aquático! Podem aproveitar! Pera! Boa ideia! O quê? Vou chamar seus irmãos! Ah, não, 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 não! Você não vai mudar um parque aquático, né? O quê? Não, 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 não! Não, 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 não! Ei, ei, ei! Culei, colei, 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 colei! Ah, não! Eu esqueci de avisar que você tinha mais de 30 irmãos! Eu achei que eu era o único! Eu vou embora! Tchau! Tchau! Vou virar um balancinho no escorregador! Oh, vou virar um bananinho! Eu vou virar um escorregador do parquinho do cheirinho! Oh, não! Eu quero também! Não, você não! Tchau! 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 O que é isso?